Amor de Fim de Noite 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 Perdoar por tudo vida, se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas, só me vem você Perdoar por tudo vida, se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas, só me vem você Todo dia o mesmo papo, aquela mesma história Eu preciso ir, ela me diz, mais tarde cê fala Só pra confirmar, ainda quer que eu dê, uma da minha tia E pra me instigar, mandar foto no espelho Conceito de conhecer, malvada sem sentimento Nosso lance é caso certo, mistérios e momentos Toda vez que ela me pede, com carinho eu boto dentro No renato, porte médio, bunda grande, tudo a mim Perdoar por tudo vida, se eu tô no corre, não atendo quando cê liga Meu tempo é dinheiro, por isso que eu tô na pista Madrugada é foda, na mente é várias fitas, só me vem você Só me vem você E é difícil pra você ver o mundo da mesma forma que eu vejo Eu não sou um gênio, mas eu sou o cara que realiza seus desejos Quer me ver cara a cara, você já sabe qual é o endereço Me mandou mensagem que me quer, só que agora eu não tenho mais tempo 50% safada, 40% maluco e o resto que sobra toda dramática Te empate cá, fica de canto se eu não tô lá Amor, eu tô no meu corre, fazer dinheiro pra nós mesmo gastar Perdoar por tudo vida Perdoando costume de dormir sozinho, eu tô Minha rotina muda quando ela tá aqui Ouvimos o baque, bebemos o vinho Transamos, gozamos como se a vida não tivesse fim Se estamos juntos, o tempo passa, a hora eu vou lá Eu te magoei com palavras, perdoar Não quero mais ter esses treces a soar Minha intenção nunca foi te machucar Complicado, ciumento, maluco Eu sou o meu, você chegou, surtado, confuso Foi meu defeito, meu jeito, meu mundo E a velha mania te agir por impulso Não sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Nem pensa em se afastar Porque você não é nem louca Te abandonar minha pessoa E na cama quem manda sou eu Esse corpo não é todo meu Vou deixar, tu me chama de seu Tô brincando, é claro que eu sou teu Sou teu Me dá valor Porque você não vai achar outra pessoa como eu Sou tóxico Foi na tua mente que você é toda minha Ou tu não entendeu E nós dois juntos é o carro Brigas eu sei que é normal É a hora da gente ir por um ponto Se dá Que isso tá nos fazendo mal Eu sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Sou uma pessoa fácil de lidar Mas eu gosto de você, não vou negar Aquele cara que manda você embora Te bloqueio, manda mensagem te pedindo pra voltar Seu detalhe, sorrisos, acabando comigo Muito mais que amigos, eu corro atrás de ti Seu detalhe, sorrisos, acabando comigo Eu tento te esquecer, mas minha mente não deixa Cara virão e eu não tinha pena Eu sei graça, como vou te agradar Cinco da mãe bateu na minha porta Dizendo que tava na hora de acabar Se não existe nada eterno Porque eu não fui te esquecer Nossa relação foi uma miragem A finalidade só me foi sofrer Antes fazia quase uma semana Agora já foi bem mais de um ano Eu me acabando em pista E você não volta Mundo desaba, confesso Tô triste, doideira Acho que fazer meu dia melhor Lembro da sua pele preta em cima de mim Quando na noite fria pingava suor Hoje eu cresci e mudei minha vida Você me olha que a volta no tempo Disse não esquecer nosso momento Mas no fundo eu sinto que é tudo interesse E o tempo é rápido demais Não vamos mais ficar juntos porque somos iguais E o tempo é rápido demais Soldado ferido e agora Vou te confessar que tá foda Eu não falo mas eu transito Ela chegou tipo de ilúvio Me diz quando é que cê volta O dia tô passando e a saudade piora Será que sou um cara assentudo? Pena que eu não vejo futuro Não sei que nada é pra sempre Mas o que olha entre a gente É te deixar com água na boca e na ponta do pé Ela não sai da minha mente Acho que tô dependente Pode ser eu tô viciado naquela mulher Não sei se avance ou recuo Parou, continuou Melhor tomar cuidado que hoje o dia tá escasso É difícil contra uma de pé Quero mais, quero muito mais Ando meio confuso Deixa-o lá, então vamos com calma e sem medo Que talvez o destino Já reservou nosso lugar Se for apenas só isso Valeu a pena aproveitar Soletário e sorrisos Acabando comigo Muito mais que amigos Eu corro atrás de ti Soletário e sorrisos Acabando comigo Eu tento te esquecer Mas minha mente não deixa Fumaça no estúdio Me deixando lento e cê maconha Copão tá sujo De uma bebida que eu não sei o nome Festa no Dallas E as piranhas logo tiraram Essa vida não para Real trap life E um jovem tralha Mantindo meu pescoço Bamba até que Felipe na boca Mas já ou é o ojo Hoje não quer comer a carne toda É a cima Nada mal, nada me apara Fumaça subiu meu rão Põe-me no tela pela cor Contando um ding-ding Ei, vem cá Tudo mag Sempre charradinho Bebê, não me esquece Ouço nós Sua voz Nós dois é só Debaixo do olhão só Fumaça no estúdio Me deixando lento e cê maconha Por mais que ela ainda ligue pra mim Eu não me apego em piranha Coração gelado Deus abençoou minha trajetória Deixo de lado Quando o assunto é ter minha vitória Sei Que a marola vai tomar conta desse lugar Sei Que não tem mais tempo pra isso acabar E o que for de chegar vai chegar E vai dar pra marolar E quem sabe por quê? Fumaça no estúdio Me deixando lento e cê maconha Com a ponta suja De uma bebida que eu não sei o nome Festa no Dallas E as piranha logo te abalha Esta vida não para Sou rei ao trem bala Fumaça no estúdio Me deixando lento e cê maconha Por mais que ela ainda ligue pra mim Eu não me apego em piranha Coração gelado Deus abençoou minha trajetória Deixo de lado Quando o assunto é ter minha vitória DJ Boy Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Dá uma amenizar Eu tô com a vida meio bagunçada Preciso de alguém pra dar uma mudada Amor, não confio nessa parada Vou ver se ouço um boca louca Melhor eu ir Tudo bem, vai ser melhor só Tinha que ser assim até que demorei Pra terminar só Se caso eu ver seu story Meu ciúme sofre Meu semblado te muda, minha cara fecha Pra ser sincero, ainda te espero Mas no fundo espero que não aconteça Vou bem, espero que você siga bem também Encontre alguém que te faça bem Do jeito que sempre quis Eu só peço pra Deus que você seja mais feliz A partir de agora Vou ter que ir embora Espero que você tenha entendido o recado Sei que na cama chora Normal eu sei que é foda Mas chegou o momento pra dizer que Tá em cima da hora Falou, vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei, amor não é pra mim Tá em cima da hora Falou, vou partir Não vou mais me iludir Eu cansei, amor não é pra mim Baby, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme A dois jantar ou luar Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Rolar em Saturno Igual a Estrela Vai vive reclamando que a gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe Nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei Pra corrigir o passado E se eu te ver passando Amor, eu tá com um beijo Tu me inspira mil canções Eu te dou uma cantada Olha como nós combinaigão E vai penimar Com você e com o Flamengo Eu costumei ganhar E tudo fica suave e florido Até o céu tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato É domingo Eu assisto rindo Se tenho você no meu colchão Não dá pra entender Mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada Cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você Me dá uma atenção Baby, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal Um filme, adeus Juntarulau Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Olha em Saturno É que seus pais vivem reclamando Que a gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe Nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei Pra corrigir o passado E se eu te ver passando Amor, eu tá com medo Tu me inspira mil canções Eu te dou uma cantada Olha como nós combina igual Bapê nem mar Com você e com Flamengo Acostumei ganhar E tudo fica suave Florido até o céu Tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato É domingo Eu assisto rindo Se tenho você no meu colchão Não dá pra entender Mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada Cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você Me dá uma atenção Bebê, eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal Um filme, adeus Juntar um luau Isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Olha aí, Saturno Igual astronauta Não tô me reconhecendo não Pensando nela bem na hora que eu vou dormir Eu sempre disse que me apaixonar ia ser brabão Eu sempre disse que era bem melhor viver só assim Agora que tá empacando com a minha própria língua Você fazendo eu perder minha postura de crê Dormi com a minha blusa de ti E a borda mais linda Já disse que você me xingiu Com o preço no peito e na língua O fé Transamos por toda minha casa No quarto, banheiro e minha sala Grava, mas não posta nada Uma mensagem de fofoca O ato com meu nome não pá Eu ligo pro que esse povo fala Por isso prefiro deixar mais jovem Experiência própria Assim como eu vivo na mirada mídia Você vive na minha mirada também Juro que eu só tô vivendo a minha vida Juro não fiz nada pra atingir ninguém Não importa a hora ela vem Só me abandone a minha de raça Fica mais tempo comigo do que na sua própria casa De madrugada a cama pega fogo E quando amanhece é sexo de novo Minha água na boca Quando amanhece é o seu corpo no Na minha cama Aria o donar Não temi com o celular Não temi com o celular